Olá, tudo bem? Vamos começar mais um treinando, hoje de geografia. Eu sou Patrícia, vou trabalhar com vocês algumas questões importantes para a nossa prova. Então vamos começar aqui com a imagem dos biomas da Terra. Então quando vocês imaginam o espaço terrestre, o que a gente tem? As zonas climáticas. Então observem no mapa que nós temos as faixas de clima relacionadas a cada região do planeta e relacionada aos tipos de clima e vegetação. Se a gente visualiza ali o Brasil, o que a gente vai perceber? Estamos na maior parte no clima tropical. Então isso vai nos trazer características de biomas de clima tropical, que tem floresta, que tem cerrado e alguns outros tipos climáticos. Em algumas faixas do planeta, lá no extremo norte, a gente vai ver o quê? Muito frio, mais próximo ao polo, então nós vamos ter ali uma variação de clima menor e uma variação também de biomas menor. Então quanto mais perto dos polos, tanto no norte como no sul, a gente vai ter uma variedade menor de biomas. Quanto mais na região central, a região do Equador, a variedade vai aumentando, o que a gente chama de biodiversidade. Então a gente passa por aí pela legenda, florestas, savanas, desertos, áreas de campos. Então é uma vastidão de biomas que a gente tem na Terra e vamos à questão. Nessa questão, o que nós temos aí? Dois textos. Quando aparecer um texto, vocês leiam com bastante atenção em todas as entrelinhas e olhem a imagem, que é onde você vai tirar todas as informações que você vai precisar. Então o que é que o texto nos traz? O cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade dos seus solos. A grande maioria é ácido com baixo pH. O crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solos. Então o que a gente tem aí nessa questão? A temática de solos, um local específico, que é a região centro-oeste, onde se tem o cerrado, e uma atividade específica, que é o cultivo da soja. Então estamos falando de que? De agronegócio. Quando eu penso no agronegócio, eu vou pensar em tecnologia, em uso de insumos, tudo que a indústria puder fornecer para melhoramento da produção, a gente vai ter aí. Então vamos aos itens. Nos textos são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em... O que eu tenho no cerrado? Um solo que lá no texto eu já vi que tem uma pobreza de fertilidade. Então eu preciso corrigir esse solo para que ele seja fértil. Então dentre as alternativas que me são apresentadas, calagem, hidroponia, terraceamento, cultivo orgânico, rotação de cultura, a letra A, que é a letra correta, ela me traz um processo de quê? De correção de solo. O que é a calagem? Ele vai corrigir o pH do solo. Então esse solo vai se tornar apto ao cultivo. A soja é um cultivo tecnológico, vamos sempre lembrar disso. Qual é o cultivo que hoje se expande mais no Brasil? O cultivo de soja. Então quando eu falo em agricultura brasileira, eu vou pensar soja e gado. Então sempre relacionado ali na região centro-oeste, se expandindo para o restante das regiões. Continuando, nós temos aí outro tema para ser revisado, que é a hidrografia. Quando eu falo de hidrografia, eu estou falando de quê? Todas as águas do planeta. Eu tenho águas continentais e águas marítimas, oceânicas, e que todas essas áreas, elas estão distribuídas na Terra de maneira não igualitária, porque a gente tem mais o quê? Massa de águas oceânicas do que continentais. Mas quando a gente trata das águas utilizáveis, a gente está tratando de quê? Das águas que estão nos continentes. Rios, lençóis freáticos, os aquíferos, que são utilizados tanto para o abastecimento da população, como na indústria, como também no setor da agricultura. Então dentro do tema hidrografia, a gente poderia pensar várias outras linhas de ligação com esse tema das águas, que poderia ser relacionado ao meio ambiente, que poderia ser relacionado às próprias atividades humanas. A gente poderia levantar a questão de percentual de água. E por que que não são usados? O que é que impede? A gente tem tecnologia para desalinização, sim, porém é um processo caro. Então dentro da maior parte dos países, principalmente aqueles que são mais primários, que têm uma industrialização mais dependente, esse processo ele fica inviável. Então dentro aqui da questão, nós vamos ter uma temática que vai trazer algo falando sobre o ciclo da água, só para a gente relembrar. O que é que é o ciclo da água? Se vocês olharem aí na imagem, evapora dos mares, dos oceanos, forma nuvem, chove. E esse ciclo ele é diário. Só que isso depende de clima. Lembra lá do primeiro mapa? Então lá no primeiro mapa, o que é que a gente tem? Zonas de clima. Se eu pensar no ciclo hidrológico e pensar nas zonas climáticas, o que é que eu vou logo fazer de relação? Áreas mais ao norte, elas vão possuir um menor índice de chuva dentro do planeta. Áreas mais centrais vão ter um maior índice de chuva. Mas isso é o natural. Então quando eu começo a ver a interferência humana, questão das queimadas, a gente está vivenciando esse processo agora no Brasil, por exemplo, a gente altera esse ciclo que é tão natural, certo? Então é bom a gente perceber e lembrar do que é natural e do que foi interferência humana, para que a gente possa avaliar aí na questão se ela está falando tecnicamente da natureza ou se ela está falando de processos humanos, processos ali que estão acontecendo dentro do planeta. Então a questão vai trazer o seguinte, os seres vivos necessitam de alguns elementos químicos em grandes quantidades. A interação desses elementos nos próprios seres e com o ambiente físico no qual se encontram ocorre por meio de movimentos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, sobre os quais é correto afirmar. Então a primeira alternativa, ele nos traz falando sobre o ciclo da água, que é a alternativa correta. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros itens também. O ciclo da água ou ciclo hidrológico é afetado pelos processos de evaporação e precipitação, bem como interferências dos seres vivos ao terem a água fluindo através das teias alimentares. Então aquela imagem anterior, ela fala sobre o ciclo da água. Eu tenho ali uma condição perfeita. Porém, hoje vivemos o quê? Se a questão viesse trazer um viés em relação ao meio ambiente, vivemos o quê? Uma alteração desse ciclo da água. Então locais onde a chuva era mais frequente, ela já não está. Períodos de seca que duravam menos meses, eles estão durando mais meses. Então a gente está tendo aí uma interferência e uma mudança climática. Na letra B, a gente fala sobre o ciclo do fósforo. Independente da ação de micro-organismo dos solos, pois o maior reservatório desse elemento no planeta é a atmosfera. Quando a gente fala do ciclo do fósforo, a gente está falando de decomposição. Então a gente não vai estar ligado apenas à questão atmosférica. Então não seria essa questão. Letra C. O principal processo envolvido no ciclo do carbono é a respiração. A gente não tem só a respiração como um ativo dentro desse ciclo. Então a gente vai ter queimadas, a gente vai ter desmatamento, a gente tem tantos outros processos que não somente o processo de respiração das plantas ou dos outros seres, animais, humanos, enfim. Ciclo do nitrogênio, considerado mais simples do que os demais ciclos. Pelo contrário. E por fim, o ciclo do oxigênio, quando ele diz a única fonte importante desse elemento que circula entre a biosfera e o ambiente físico é o gás O2. Ela não é a única. Os elementos eles estão em conjunto na atmosfera. Então necessariamente eles não vão atuar sozinhos. Ok? Então letra A seria a opção correta. Próximo tema. Vamos falar um pouquinho, mudar um pouco da área da natureza e passar um pouco para a área humana. O que a gente tem aqui na área humana? Migrações. Então quando eu penso na prova, é uma prova que ela traz o assunto de população. E migrações é um tema atualíssimo. Então hoje a gente tem a migração todo um arsenal de questões que caem por conta de quê? De ser um assunto atual. Então a gente tem aqui nesse quadro as principais diferenças entre os tipos de migrações. Só para a gente relembrar um pouquinho. A intrarregional, a interregional, a migração definitiva. O cidadão ele se muda, se desloca definitivamente. A migração temporária, que é um ciclo que vem crescendo muito de acordo com as atividades econômicas, né? Você vai trabalhar em outro local. Você vai estudar em outro local. Então você sempre vai estar migrando, mas você tem uma perspectiva de retorno. Migração espontânea. Então eu decido migrar. Então eu escolho ir para outro local. Não tem nada me obrigando a fazer isso. Porque do contrário, ela vai ser chamada de migração forçada. Exemplo, guerra na Ucrânia. A população amedrontada faz o quê? Sai das regiões onde estão sendo atacadas. Isso é uma migração forçada. E aí essa população, ela começa a receber uma denominação, que é refugiados. Refugiados de guerra. Ah, eu saí por conta de um evento climático. Refugiado de quê? Catástrofes naturais. Então a migração forçada, ela é um tema bem atual e também um tema antigo, né? Então essa migração, ela afeta bastante essa população. Continuando aí, o que a gente observa aqui agora? Uma imagem que fala mais do que qualquer texto. Pessoas, né? Migrando para uma outra região, dentro de uma condição de perigo, né? Vocês observam essa embarcação aí lotada de migrantes. Mas é aquela coisa, é a chance. Então para tentar fugir por conta de problemas de guerra, como eu estava falando, ou para tentar uma chance de vida melhor, as pessoas se submetem a um processo desse. A gente sabe que muitos ficam no caminho. Então a gente tem um número alto de mortes por conta, né? De se arriscarem em processos migratórios bastante perigosos, né? E algumas pessoas nessa imagem mais abaixo andando a pé. Então elas andam ali meio que sem rumo à procura de um abrigo, de um alojamento, algum local que possa acolhê-los, na maioria das vezes junto com crianças, idosos, enfim. Então a situação de migração no mundo, ela é um assunto bastante sério. Inclusive é uma temática mundial, porque ela puxa a responsabilidade de todos os países. É um assunto que tem que ser debatido, né? E tem que ser tratado para que essas populações, né? Que estão em perigo possam ter soluções em relação às suas residências, moradias, se estabelecerem em algum local. Aí a gente tem uma revisadazinha, ó, emigração pendular, migração diária, que é o quê? Eu vou e volto. Tem cidades que a gente diz assim, olha, ali é uma cidade dormitório, né? Se a gente pega esse exemplo aqui em Aracaju mesmo, né? Moro em Socorro, trabalho em Aracaju. Moro em São Cristóvão, trabalho em Aracaju. Então eu faço esse exercício de migração todos os dias. E aí essa migração, ela é uma migração diária. E ela me gera o quê? Uma cidade que a minha briga apenas à noite, apenas no momento de dormir. Por isso que se chamam dormitórios. Transumância é uma migração que ela varia de acordo com períodos. Então, por exemplo, período de colheita de determinado cultivo em uma região. Então ela precisa de muitos trabalhadores. Os trabalhadores migram para essa região durante um mês, dois, três, e eles retornam. Então, às vezes ela depende do clima. É no verão, é no outono. Ela está sempre sendo guiada por um tempo indeterminado para uma determinada atividade. Sazonal, a mesma coisa, mais ou menos parecida, mas às vezes você pode ter um tempo até maior. Migração de retorno. Primeiro o migrante, ele experimenta ir e chega e se instala em um determinado lugar. Muitas vezes esse migrante, ele não consegue retornar. E a luta dele lá onde ele está é realmente ter esse retorno. E aí quando ele retorna, que isso pode ter durado meses, isso pode ter durado anos, né? Ele é um elemento que estava fora daquela sociedade. Então até ele se readaptar àquela sociedade, ao mercado de trabalho, isso vai levar um tempo e pode também acarretar problemas ali. Nomadismo, que a gente sabe que é um processo antigo, mas que ainda podem, em algumas áreas do planeta, né? Na África, no Oriente Médio, ainda ocorrer, né? Sendo regrado pelo clima. E a diáspora, que é realmente bem próxima de quê? De uma migração forçada. Você sai da sua terra e você deixa ali raízes, mas que sempre tem aquele desejo de retorno. Se a gente pensa no maior exemplo do planeta em relação à diáspora, a gente vai pensar na questão palestina, né? Então há os judeus, há os israelenses e aquele conflito, um aspecto muito forte, cultural, que aquela população que saiu, ela quer retornar, né? Então ela foi meio que forçada, mas existe o desejo de retorno. A questão, ela vai trazer o quê? Sobre mobilidade populacional, ela vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas do seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Diante disso, vamos lá, a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de desconcentração da atividade industrial. Então eu tenho o quê? A indústria se deslocou, né? No grande centro ela gasta mais, então ela vai gastar menos de uma cidade mediana. E os outros itens, ó, descapitalização do setor primário, isso é verdade? Não. Pelo contrário, o setor primário tem cada vez mais se capitalizado. Ampliação da economia informal, ela amplia aonde? Onde não está tendo emprego formal, então no grande centro. tributação da área residencial citadina, qualquer cidade cobra impostos, então isso não é uma novidade. Saturação da empregabilidade no setor terciário, ele está saturado, mas eu tenho o quê? O mercado informal. Então o que pesa aí é a questão da indústria mesmo buscar uma cidade mais mediana, né? Buscar menos custos. Vamos falar agora de indústria, industrialização. Então a industrialização no mundo, gente, ela começou, né? Todos nós sabemos, vimos lá na Europa, e ela foi evoluindo. Então a gente passa pela primeira, segunda, terceira revolução. Só que a indústria, ela não agiu sozinha, né? Ela não ficou focada ali só nela. Ela influenciou os outros setores econômicos, tanto o setor primário quanto o setor terciário. Então o impacto da indústria, ele vem para os três setores da economia. Aqui uma breve, né? Caracterização dos três períodos industriais, né? Primeira, segunda e terceira revolução. Dentro dessas questões, a gente vai relembrar o quê? Algo importante que é em relação à fonte de energia. Lembrar que a primeira revolução que ocorreu lá no início na Inglaterra, com o cavão mineral, ela começou ali uma intensificação de desgaste da natureza, né? Com o desmatamento em busca desse recurso. Mas quando veio a segunda revolução, o que é que a gente teve? A chegada do petróleo. E de lá até aqui, essa continua sendo a principal fonte de energia. Apesar da tecnologia da terceira revolução, né? Com a energia nuclear, por exemplo, ele não supera a atividade do petróleo. E aí hoje, claro, a gente tem uma economia que gira em torno da exploração e produção de petróleo no mundo, né? Não só nos outros países, como também no Brasil. Então as indústrias, elas estão sendo, né? Movidas a essa energia. E hoje a maior temática ambiental, se a gente for relacionar ao tema, é justamente a questão da queima dos combustíveis sócios. Aqui só pra gente lembrar um pouquinho, industrialização clássica, planificada e tardia. O que é que eu tenho aí? Na época, eu tinha a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Então essa industrialização planificada, ela aparecia onde? Ela aparecia na Rússia, ela aparecia na China, ela aparecia nos países socialistas. Quando eu venho pra essa ponta da industrialização clássica, eu penso em quem? Os países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão. E aí eu venho pra industrialização tardia pensar nos países subdesenvolvidos. Porém, foi um processo acelerado. Processo esse que atropelou várias etapas. Então gerou uma série de consequências que hoje os países subdesenvolvidos convivem com essas consequências. Então um deles seria o quê? Uma desigualdade social dentro da daquela realidade de economia daquele país. O que é que a gente vai ter aí na nossa questão? Constatou-se uma inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias, ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados às commodities agroindustriais e à indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Essa última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas, capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Então, na questão diz o seguinte, o efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido... Existe barateamento de cesta básica no Brasil? Pelo contrário, só aumenta. Retorno à estatização. Os meios produtivos, eles estão na mão do governo, do Estado? Não. Ampliação do poder de consumo. Veja bem, né? Se ele se endivida, ele não tem poder de consumo, certo? D. Subordinação aos fluxos globais, totalmente. Então, a gente atende ao mercado global. E, por fim, incentiva a política de modernização. Modernização até que ponto? Para que os produtos primários, eles cheguem prontos para essa indústria global que precisa desse produto já dentro de um processo tecnológico. Último tema para a gente trabalhar e fechar nossa revisão, que é meio ambiente. Meio ambiente é um tema que sempre recorrente na nossa prova. É tema atual, né? Se a gente pensar nesse processo de meio ambiente, o que é que a gente vai ter? A gente vai falar de aquecimento global, efeito estufa. Falando especificamente de Brasil, atualmente a gente vai falar do processo de queimada, que não é só esse ano, né? Apesar de estar mais intenso. Mas, no ano passado, a gente teve também um processo bem grande nesse sentido. Falar das enchentes, mudança dos ciclos climáticos. Então, todas essas alterações. E, claro, falar do poluente maior que a gente tem, que é a queima dos combustíveis sócios. Então, tema de várias conferências ambientais. Ano após ano, existem reuniões, conferências sobre meio ambiente e a temática sempre é recorrente. Precisamos reduzir o uso dos combustíveis sócios. Precisamos incentivar o uso de outras alternativas energéticas. A gente traz aí um resuminho para vocês, mas vamos à questão. Efeito estufa não é fenômeno recente e muito menos naturalmente maléfico. Alguns dos gases que o provocam funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e garantem o equilíbrio da temperatura na Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há 8 mil anos, houve uma subta elevação da quantidade de CO2 na atmosfera terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam fogo e haviam domesticado cães e ovelhas. A atividade humana da época, com maior impacto sobre a organização social e sobre o ambiente, foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha, entre outros vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de terreno livre de sua vegetação original, providenciadas pelos inúmeros grupos humanos nessas regiões, com métodos elementares de preparo do solo, ainda hoje usados e condenados em razão de problemas ambientais decorrentes deles. Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental mencionado foi decorrente, letra A, da manipulação de alimentos. Ele tá falando sobre isso, não vou nem ler o restante, não. B, da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para o plantio que contribuíram para a liberação de gás carbônico e poluentes em proporções significativas. Sim, se a gente vai analisar a questão, apesar do que eu falei anteriormente, eu tô analisando aquela época. Letra C, do início da domesticação de animais, ele mencionou dois tipos de animais no texto, os cães e as ovelhas, que serviam, né, para a questão da lã. Então, não era ainda uma atividade de rebanho. D, da derrubada de árvores para a fabricação de casas imóveis, em nenhum momento o texto menciona isso, de possibilidade. Do incremento na fabricação de cerâmicas, que naquele período contribuiu para a liberação de material na atmosfera, o texto também não se refere à produção de cerâmica, nem de qualquer outro tipo de artefato, certo? Então, gente, passamos aí por algumas questões, né, espero que tenha dado para dar uma recapitulada em alguns temas, em alguns assuntos, certo? E sigamos, né, no nosso estudo diário, né, para arrasá-la na prova, né, que já está bem próxima, certo? Tchauzinho! E aí, galerinha? Tudo bem? Eu sou Jairton, senta aqui, lá vem história, nesse Treinando com Peso 2. Gente, primeiro ponto que é bastante importante, o que é que nós vamos treinar? Quais são os principais assuntos que nós vamos treinar hoje? Primeiro, colonialismos. Por que colonialismos? Nós vamos fazer uma comparação, uma analogia entre o colonialismo do século XVI ao século XVII, ao neocolonialismo que nós conhecemos como imperialismo. Iremos debater sobre o iluminismo, iremos debater também sobre as conjurações no Brasil, a mineira e a baiana, a família real, mas não o recorte da família real em si, mas uma palavra que vai ser importante para o exame nacional do ensino médio desse ano, que é o haitianismo. Então, você sabe o que é o haitianismo? Se não souber, fica conosco que nós vamos explicar. Então, o primeiro ponto, colonialismo. Nós temos duas imagens aqui. Uma, de um homem com uma bota pisando nos indígenas, com o nome colonialismo. A outra, com o nome imperialismo, neocolonialismo. E o que é que eles têm em comum, o que é que eles têm em diferentes? Primeiro, o colonialismo é um processo de dominação de um local sobre outro local. Esse colonialismo, ele não é só de uma extensão territorial. O colonialismo, ele vem de violências físicas, destruição física, como o genocídio, destruição física, como a destruição dos locais, tá certo? Mas também nós temos destruições simbólicas. Um exemplo, etnocídio, que é o quê? A destruição das culturas dos povos conquistados. Temos também a dominação mental, tá bom? Tem até uma música que eu indico para vocês, Redemption Song, do Bob Marley, que ele diz que é necessário que a gente descolonize a mente. Pois bem, vamos lá. Quais as comparações? O colonialismo, ele foi do século XVI ao século XVIII e é o processo das grandes navegações. Durante esse processo, existiam o quê? As conquistas do além-mar. Era o Estado que tomava conta desse processo de dominação. Quando Portugal veio dominar o Brasil, foi o Estado português que veio. Quando os espanhóis vieram e vilipendiaram os indígenas daqui da América, foi o Estado espanhol. No imperialismo do século XIX, ele está atrelado à Revolução Industrial. E o que é importante? É uma conquista pela superioridade militar e tecnológica. O colonialismo, ele está ligado às grandes navegações. O neocolonialismo, a segunda Revolução Industrial. E outra, enquanto aqui era o Estado, no colonialismo, no neocolonialismo, quem dominavam era a indústria, era o capital privado. Essas são as principais diferenças entre um e outro. No colonialismo, há uma dominação por alianças indígenas, uma introdução de elementos culturais, guerra e imposição do cristianismo. No neocolonialismo, também conhecido como imperialismo, há uma introdução de novas ideias econômicas e culturais. Porque, enquanto o Diká queria inculcar nos indígenas e nos povos dominados a ideia do cristianismo, a ideia da superioridade dos povos europeus, do lado de lá, ele queria uniformizar o pensamento. A ideia de civilização, a ideia também de introdução aos bens capitais e aos bens simbólicos europeus. O que é importante? Em ambos os casos, há uma dominação a partir da inculcação de ideias, uma dominação econômica e uma espoliação, quer dizer, retirada dos bens que esses povos têm. Dito isto, vamos lá. No colonialismo, nós temos a metrópole, que é o país que é a colônia, que é o país dominado. Existe um pacto colonial. A colônia só pode comercializar com a metrópole. Mas, preste bastante atenção, haviam coisas internas, tá bom? Às vezes as colônias se comercializavam dentro de si, internamente. Mas, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é importante vocês saberem, no colonialismo, a colônia era subordinada à metrópole. Só poderia comercializar com essa metrópole. O que é que a colônia mandava para a metrópole? Ela mandava matérias-primas, produtos que servem para fazer outros. E o que é que a metrópole mandava para as colônias? Produtos manufaturados, quer dizer, os produtos já renovados, com aparatos tecnológicos. E é uma política de exclusividade colonial, tá certo? O colonialismo, ele é ligado ao mercantilismo, quer dizer, o Estado interfere na economia. E uma questão aí, para vocês se ligarem, é uma questão de colonialismo. Diz bem assim, a nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do outro, ou por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação da sua alteridade. Os processos de negação do outro também se dão no plano das representações e no imaginário social. Então, ó, não é só uma denominação econômica, é uma denominação também nas representações. Texto 2. Em suma, as colônias são zonas em que a guerra, a desordem, figuras internas e externas das políticas, ficam lado a lado ou se alternam. Como tal, as colônias são um local por excelência, em que o controle e as garantias da ordem judicial podem ser suspensos. A zona em que a violência do Estado, de exceção, supostamente opera a serviço da civilização. Então, o primeiro mostra a destruição simbólica. O de baixo, para além da simbólica, a destruição física, tá certo? A serviço, entre aspas, da ideia de civilização. Qual é o comando? Os textos acima tratam sobre o processo de colonização europeia. Infere-se a partir destes fragmentos que esse período histórico, o colonialismo, foi benéfico para as populações colonizadas? Não, pelos textos, ele foi violento. B. Deixou marcas de destruição física e simbólica? É, é isso que tá dizendo, tá certo? Criou um marco civilizatório? Não é isso que os textos estão dizendo, tá falando sobre as violências. Deteriorou? Deteriorar quer dizer destruir apenas fisicamente os países dominados? Não, o texto 1 mostra que também foi simbólico. Marcou o sincretismo religioso entre os povos. O que é sincretismo? Mistura de religiões? Não, não é isso que ele tá dizendo, tá dizendo das destruições físicas e simbólicas. Vamos para outro tema. Neocolonialismo, imperialismo. Primeiro ponto, lembre-se das teorias sociais. Darwinismo social, tá certo? Um cara que pensa, pega a ideia do Charles Darwin, Darwin diz que os mais adaptados conseguem sobreviver, tá certo? E dominam. Os menos adaptados, olha a palavra, adaptados, vão ser dominados e ou extintos. O que é que o Spencer pega? O Darwinismo social, ele diz o seguinte, os mais fortes sobrevivem, os mais frágeis são dominados e ou exterminados. Ele troca a palavra adaptado por fortes. Para Spencer, qual era a civilização mais forte europeia? Logo, domina. Quais seriam as dominadas? As outras, africanos, asiáticos, americanos, tá bom? Os europeus do século XIX acreditavam que eles eram missionários da civilização. Eles carregavam em si a ideia de civilização. E aí o que é que eles fizeram? Eles dominaram a África, a partir da partilha da África. 95% da África, até 1914, era dominada pelos europeus. Exceto a Abissínia, hoje Etiópia. Então, os europeus dividiram para si os territórios africanos. Isso vai gerar três coisas. Primeira, eles vão dominar os territórios africanos, expoliando seus recursos, quer dizer, roubando seus recursos, tomando seus recursos, tá bom? Segundo, vão pegar etnias, quer dizer, culturas diferentes e colocar no mesmo espaço. Terceiro e último ponto, quando foi feita a partilha da África, Itália e Alemanha, que eram estados recém-criados, não participaram no processo. E isso vai gerar o quê? A Primeira Guerra Mundial. Olha, uma coisa ligando a outra. Se você quiser ligar um quarto ponto, é a ideia da supremacia colonialista na mentalidade de representações dos povos expoliados, dos povos dominados, tá bom? Na Ásia. Na Ásia, nós temos a Guerra do Ópio, que ocorreu na China. As Inglaterras criou uma guerra para dominar a China e colocar sete portos depois que venceu essa guerra. Nós tivemos a Guerra dos Boxers, onde os chineses, entre 1899 e 1901, foram, encontravam estrangeiros, batiam nele no meio da rua, por isso que boxers, foram derrotados. Na Índia, nós tivemos o caso dos tecidos indianos sendo contrariados pelos tecidos ingleses, que levaram para lá ferrovias e disseram que iriam ajeitar os indianos e tomaram seu local. No Japão, nós tivemos a Era Meiji, que era da tecnologia japonesa. Na América, os Estados Unidos e América criaram duas doutrinas imperialistas. Primeiro, a doutrina Monroe, América para os americanos. Os americanos, ou melhor, os estadunidenses, iriam auxiliar toda a América a ficar independente. Ficava independente da Europa, mas dependente dos Estados Unidos. E no século XX, a doutrina Monroe, ela dá espaço à doutrina do Big Stick, o grande porrete, tá bom? E o que seria essa doutrina do Big Stick? Era uma teoria na qual os Estados Unidos poderiam interferir militarmente na América para manter os seus direitos, para manter os seus direitos sobre ela, para manter a América em ordem. Isso foi utilizado diversas vezes. O caso de Cuba é clássico, a emenda Platt de 1904. As imagens mostram isso. Se você observar essa imagem aqui, é a doutrina do Big Stick, o grande cacetete. Aqui vai mostrar a guerra dos boxers, se você ver no Enem. E lá, a espoliação, quer dizer, retirada dos recursos dos povos dominados da África. É a partilha da África que vai espoliar os africanos. Vamos fazer questão? Tintin, mais uma questão do nosso simulado aí. Tintin vai dizer o seguinte, tem dois ali conversando, Tintin, diz o cachorro. Meus caros amigos, hoje vou lhes falar de sua pátria, a Bélgica. Tintin está na África, no Congo, e diz que a pátria deles é a Bélgica. Olha que negócio forte. O Congo foi um dos maiores genocídios cometidos na humanidade, feito por Leopoldo II e sua trupe belga dentro do Congo, no século XIX. É uma história muito triste. A polêmica sobre Tintin, no Congo, que narra as aventuras do jovem repórter no país que foi colônia belga entre 1908 e 1960, já dura mais de meio século. O debate questiona se os personagens negros estão representados de maneira caricatural ou diretamente racista. Hergé, que é quem fez Tintin, já teve que responder essa polêmica da sua época. Só sabia sobre esse país o que as pessoas diziam ao seu respeito. O desenhei aos africanos, segundo esse critério, com mais puro espírito paternalista. Olha a ideia do branco salvador no RG aí, que era o daquela época. Isso faltou em 1975 em uma entrevista com um jornalista no Massadur. Se você notar, os africanos são vistos de maneira símia, como macacos. Por isso que quando você fala macaco é racismo, porque os europeus do século XIX chamavam eles de símios, tá certo? De macacos. Isso é importante que vocês entenderem. Pois bem, a imagem e o trecho apresentam representações sócio-históricas ligadas respectivamente a iluminismo e eugenia, industrialismo e empatia, liberalismo e genocídio, nazifascismo e arianismo, imperialismo e etnocentrismo. Gente, a letra correta é a letra E, tá certo? O imperialismo, a dominação do território sobre o outro, a bélgica sobre o Congo, e etnocentrismo, a visão de salvador, a visão de superioridade do homem branco perante o homem negro da África, tá certo? Iluminismo, não, porque vai fazer a liberdade, igualdade e fraternidade. Eugenia, que é a destruição genética de um povo. É o arianismo que aconteceu com Hitler. Industrialismo e empatia. Empatia é nada, o cara acha que eles são daquele jeito. Liberalismo e genocídio. Gente, a gente tá falando de imperialismo, tá certo? Uma dominão de um povo sobre outro. Nazifascismo e arianismo, isso é no século XX, Segunda Guerra Mundial. Nosso próximo assunto é iluminismo. Iluminismo é o quê? É um movimento intelectual que surgiu no século XVIII. O que é que ele defendia? Liberdade, igualdade, fraternidade, racionalidade e propriedade privada, tá bom? Lembrando, é um movimento que vem de encontro ao absolutismo, que era o poder total na mão do rei. Então eles queriam liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de manifestação. Igualdade jurídica, não esqueçam disso, viu? Eles queriam igualdade perante a lei, não igualdade social. Fraternidade, que as coisas fossem decididas em grupo. Racionalidade, que as coisas fossem explicadas pela razão e não de uma maneira encantada, religiosa, teocêntrica. E propriedade privada. Por quê? Porque o rei era dono de tudo, ele poderia tomar o que ele quisesse. E as pessoas queriam ter o direito da sua propriedade privada. Quais os principais pensadores iluministas? Diderot, tá certo? Diderot e Dalian B, eles vão criar o que nós chamamos de enciclopédia, que é pegar diversos conhecimentos e colocar em um local só. O Kant, que vai falar sobre a razão pura. O Adam Smith, que é o criador do liberalismo, isso é importante, o Estado não deveria interferir na economia. O Ruhm, que vai criar a ideia do ceticismo, é necessário fazer crítica, é necessário você mostrar que nem sempre aquilo é. O Voltaire, que vai criar o direito de manifestação, tá certo? E a ideia também do despotismo esclarecido, o rei tem que ser um déspoto esclarecido, tem que ser iluminado, tem que ter a ciência. O Montesquieu, que vai pegar a ideia do John Luke, que era um inglês, que viveu nas revoluções inglesas. O Luke tinha uma ideia que era necessário manter o ideal de propriedade privada, direito de manifestação, liberdade, tá certo? E o poder deveria conter o poder. O Montesquieu estuda o Luke e cria a tripartição dos poderes. Qual a ideia? Poder executivo, legislativo e judiciário, porque o poder vai conter o poder. Rousseau, gente, é importante o Rousseau. Rousseau é o único dos iluministas que é contrário à propriedade privada. E Rousseau também vai criar a ideia do bom selvagem. O ser humano é bom, a sociedade que o corrompe. Então, é necessário criá-lo bem. Então, ele vai contrariar o Rousseau à ideia absolutista, e isso é muito importante, que o homem era o lobo do homem, tá bom? Que foi uma ideia absolutista. E isso é importante, porque ele vai criar a ideia do bom selvagem. Pois bem, vamos à questão. É verdade que na democracia o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que o proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu é um dos iluministas franceses mais reconhecidos, por ser a ele atribuído à teoria dos três poderes. Nesse texto, o filósofo iluminista prega que a liberdade como direito, ele disse que é necessário limitar as pessoas, porque se as pessoas fizeram o que as pessoas quiserem, essas pessoas vão acabar com a lei. Então, para que se tenha a liberdade de verdade, é necessário limitar essas pessoas pela lei. Então, a letra A é a letra correta. Nosso próximo tema, conjurações, tá bom? Primeiro, conjuração ou inconfidência? Estamos falando dos mesmos com textos históricos. Se você ouvir falar em confidência ou conjuração mineira, é o mesmo movimento. É porque conjuração significa luta contra o status quo. Inconfidência significa traição. Então, é importante. Por isso que alguns utilizam conjuração. Vem caindo frequentemente isso no Exame Nacional de Ensino Médio. É necessário vocês lembrarem o quê? Esses movimentos têm a ver com a crise do sistema colonial, a contestação do sistema colonial. Quais são os movimentos de inspiração dele? O iluminismo, com a ideia de liberdade, autodenominação, propriedade privada, independência dos Estados Unidos, que foi a primeira independência da América, a Revolução Francesa, que vai retirar o rei do poder e vai dar poder aos burgueses, que vão criar lei, vai fazer constituição. Essas ideias chegam ao Brasil. E, importante, quais as principais conjurações que caem nos vestibulares? A Conjuração Mineira, que é um movimento da elite, que queria a proclamação de uma república, independência do Brasil e formação de uma faculdade. Repito, movimento da elite. Eles eram ricos, que vai ter Tiradentes como o seu mártir, porque ele vai ser assassinado. A Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida como Revolta de Búzios, conhecida também como Revolta dos Alfaiates, Conjuração dos Alfaiates. Ocorreu na Bahia. Tinha... Era um movimento total. De início, a elite participou. Posteriormente, quem vai tomar o poder são as camadas populares. Vai tomar o movimento para si. Ela começa na maçonaria, mas o povo participa dela, tá bom? Movimento de Búzios, por quê? Porque muitas das pessoas eram do afroché, do que hoje nós chamamos de candomblé. Era um movimento popular, tá bom? Almejava independência, república e fim da escravidão. A principal diferença entre a Conjuração Mineira e a Baiana é isso, seus participantes e porque a Baiana queria o fim da escravidão. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá para a questão. A luta dos baianos, cujas cores se aproximavam muito do Leblanc, Rouge, que atingia os ideais republicanos, embalava a Revolução Francesa, iniciada em 1789. Por sinal, a Conjuração Baiana, de 1798, quase reproduziu os três pilares, além mar. Liberdade, república e revolução. Este é certo. Aborda sobre a Conjuração Baiana, que teve como principais pilares ideológicos. Poxa, já fala sobre a Revolução Francesa. Então, já sei que a Revolução Francesa era Napoleônica? Não. Era Napoleônica depois. Revolução do Haiti e era Napoleônica. A Revolução do Haiti, que aí vai criar a ideia do haitianismo, que é o medo de uma revolução negra na América. Aí haitianismo, gente, para vocês não esquecerem, que era o medo dos negros fazerem uma revolução no Brasil. Ela era concomitante, quer dizer, aconteceu ao mesmo tempo que a Conjuração Baiana. Então, não pode ser ela. Revolução das 13 colônias inglesas, só os Estados Unidos? Ainda pensa dos Estados Unidos, não. Revolução Industrial e Iluminismo. Ou Iluminismo e Revolução Francesa. A letra certa é Iluminismo e Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela é importante, mas no contexto da Conjuração Baiana, não. Se liga aí, viu? Então, eu expliquei para vocês que haitianismo é o medo que o Brasil tinha de uma revolução escravocrata, que os escravizados tomassem o poder e fizessem uma revolução. A Família Real vem ao Brasil em 1808 por causa da Era Napoleônica. Traz para cá mudanças econômicas, abertura dos portos, fim do pacto colonial, criação do Banco do Brasil, mudanças culturais. Vem para cá um aparato burocrático de Portugal, cria teatro, academia, de belas artes, biblioteca, jardim botânico, sociais. Os impostos aumentam em todo o Brasil, tá bom? E tanto é que em 1817 nós temos a Revolução Pernambucana contra esses altos impostos e a crise econômica. Os portugueses vão ser obrigados, a Família Real vai ser obrigada pelos portugueses a retornar a Portugal por causa da Revolução no Porto. Agora, tema que nós estamos apostando para esse ano, haitianismo. Eu creio que o haitianismo vai cair. E recapitulando, o haitianismo é um movimento que tinha medo. Eles acreditavam que os negros poderiam fazer uma Revolução Negra no Brasil, tá certo? Em vários momentos históricos acreditaram que isso aconteceria no Brasil. Quais, professor? A Independência da Bahia, tá certo? Que é a Independência do Brasil na Bahia. O movimento da Revolta dos Malês, tá bom? A gente vai trabalhar também as revoltas de escravizados contra a escravidão no Brasil. Então esse medo pairava sobre a elite brasileira, viu? Vamos lá. A vinda da Família Real para o Brasil mudou também a fisionomia do Rio de Janeiro. A cidade que os estrangeiros acharam suja, feia, mal cheirosa começou a se expandir e cuidar de sua aparência, abrindo-se a modas europeias. No entanto, a presença dos escravos e dos homens livres pobres na cidade aterrorizava a corte, deixando em permanente sobressalto a população branca e proprietária. Era, além do mais, uma preocupação constante para a independência da polícia e da corte, tirando o sono daqueles que eram conhecidos como os branquinhos do reino. Para complicar a situação, negros daqueles eram conhecidos, perdão, negros fugidos de fazendas para a região, formavam quilombos nas matas da Serra Carioca que reuniam setenas de pessoas. O sentimento de segurança social era agravado pela possibilidade do haitianismo. Corresponde a ideia de haitianismo presente no texto. Então, o que é haitianismo, gente? Era um pavor, medo de uma insurreição, quer dizer, de uma revolução de negros homestichos, como ocorreu em 1894 no Haiti. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, treinando com pesos. Forte abraço e lembre-se, onde estiver, seja lá onde for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Fui! Fala, galera! Vamos nessa para mais uma aula de filosofia. Hoje, treinando com pesos. Nossa filósofa, nosso tema escolhido é banalidade do mal, trabalhando com Hannah Arendt. Quem foi Hannah Arendt? Hannah Arendt, filósofa judia, alemã, que teve que fugir para os Estados Unidos por conta dos horrores da guerra. Para nossa aula de hoje, vamos fazer um pequeno recorte do conceito banalidade do mal, que você pode encontrar em algumas obras dela. Para a aula de hoje, eu vou me deter nesse texto aqui, nesse livro, Reichman em Jerusalém. O que que fala esse livro? Esse livro, pessoal, é uma reportagem que a Hannah Arendt fez, na verdade, ela foi cobrir o julgamento de Reichman. Quem foi Reichman? Reichman foi o cara que foi um dos principais mentores da execução dos judeus, de como levar os judeus para as câmaras de gás, para os campos de concentração. Então, ela, nessa época, trabalhava em um jornal, lá nos Estados Unidos, e ela foi cobrir o julgamento dele. Então, o que que ela percebeu? Ela percebeu que o Reichman, ele era uma pessoa comum. E ela percebeu que as pessoas que comporam o sistema totalitário nazista, eram pessoas comum e que realizavam atos inimagináveis. Olha só, o que que Hannah Arendt percebeu? Hannah Arendt percebeu que o mal como nós conhecemos, né? O que que é o mal? Essa ideia de que o mal já está em nós, ou nós podemos voltar um pouquinho na Idade Média e falar um pouco de Santo Agostinho, por exemplo, e definir o que é o mal, o que é a maldade, ou então ter essa visão do mal. através de uma perspectiva teológico-religiosa, que caracteriza o mal como algo ruim, que vai cometer uma atrocidade qualquer. Hannah Arendt ficou impressionada com o Reichman, porque ele não tinha em si uma maldade, ele não representava essa maldade. Então, ela percebeu o seguinte, que para analisar o mal, que é fruto de um governo totalitário, no caso de Hannah Arendt, um governo totalitário nazista, nós temos que diferenciar da questão religiosa, e sim analisar o mal a partir de uma perspectiva ética e política. E o que que ela percebe? Ela percebe o seguinte, que o mal, né, fruto desse governo totalitário, está ligado à naturalização e à artificialização. Ou seja, vê o ser humano como algo artificial e a prática da maldade ser algo natural. Ela vai mais além e explica o seguinte, essa banalidade do mal, esse mal banal, ele é fruto de uma sociedade de massas. O que é uma sociedade de massas? Não cria uma identidade nas pessoas da industrialização e da técnica. Então, nós temos aí uma coisa nova na história, né, que é essa maldade cometida, não por um caráter específico, de que algo é ruim, atroz, mas que uma pessoa comum pode cometer maldades. Então, o que que ela percebe? Que o governo, o regime totalitário, transforma, né, a nossa vida em algo totalmente descartável e controlável. Por quê? Ela está muito preocupada com qual é o peso de um governo totalitário, né, na vida do indivíduo. O indivíduo, então, a pessoa comum no governo totalitário, ele é descartável, ele é controlável. Então, quando ela foi fazer a cobertura do Heichmann, né, do julgamento do Heichmann, ela percebe o seguinte, o mal é tido como algo banal para ele. Ele não se via uma pessoa que estava cometendo uma maldade. Apesar de ser o responsável por pensar a logística de encaminhar milhares de vidas humanas para a morte nas câmeras de gás, nos campos de concentração, o Heichmann, ele não se via uma pessoa mal. Na verdade, ele se via como um simples cumpridor de leis, um simples cumpridor de ordens. Ele se via como uma pessoa comum, um bom pai de família, né, e ela relata isso no seu livro, né, e foi perguntado a ele, né, em uma passagem, e ele disse que não tinha nenhum ódio aos judeus. E aí a Hannah Arendt fala, caramba, esse cara não tem nenhuma patologia, ele não é doente, ele não tem ódio aos judeus, e ele foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pela morte de milhares de judeus. Como pode isso? A resposta que ela dá é que ele era um burocrata. O que é um burocrata? Pessoa comum, como eu, como você, que cumpre ordens, cumpre leis, vai para o seu trabalho, trabalha, volta, vai ficar com a família, e aí você pergunta, caramba, o que significa isso? Significa que o mal para ele estava tão incorporado, fazer o mal não era para ele algo que necessitasse uma reflexão. Para ele, ele estava cumprindo uma função, ele estava trabalhando para o sistema, no caso, o sistema nazista. Então, o que Hannah Arendt, ela fica assustada, é que o Heisman, o Heisman, desculpa, ele pode ser qualquer um de nós. Qualquer pessoa, num sistema totalitário, ou numa sociedade tecnicista, instrumentalizada, com uma nossa, uma sociedade de massa, pode ser levado a cometer o mal, sem pensar ou refletir que está fazendo o mal. Então, qual é a pergunta que ela se faz? Ela pergunta o seguinte, o que faz um ser humano normal realizar os crimes mais atrozes como se não estivesse fazendo nada demais? O que leva uma pessoa como o Heisman a cometer um crime tão atroz, levar milhões de pessoas para a câmera de gás, a logística toda dos campos de concentração? A melhor forma, olha só, qual seria a melhor forma de se matar milhões de judeus e de outras pessoas da sociedade alemã da época? Qual é a maneira de se pensar isso? Ela pergunta, como pode alguém fazer essas coisas tão atrozes, esses crimes tão atrozes, e achar que não está fazendo nada demais? E ela mesmo responde, é a ausência do pensamento reflexivo. É quando você não é mais capaz de refletir as suas ações. É a ausência do pensamento que te priva dessa responsabilidade. Então, você não é capaz de refletir aquele trabalho que você está fazendo. E, segundo o Hannah Arendt, o que nós precisamos é justamente retomar a capacidade de reflexão. E isso perpassa pela questão ética, pela questão política. Você pode se perguntar, ora, mas isso já passou, né? Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, duas reportagens de como o mal está presente no nosso dia a dia e, às vezes, a gente não é capaz de perceber. Aqui tem uma reportagem que tem um vídeo, né, desse fato aqui, de um rapaz, de um homem atirando no seu sogro. E esse vídeo circulou nas redes sociais, circulou os principais canais de notícia. E a gente, às vezes, assiste um vídeo desse, o homem atirando em outro, almoçando, tomando um café, olhando o celular. Isso é o mal banal, que já está em nós também, né? Você pede, por exemplo, trouxe aqui duas músicas, não vou ler elas todas, não, tá? Só algumas partes. Olha só o que fala aqui a música. Homens de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpos no chão. Homens de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás. Caramba, você fazer uma coisa que, para assustar o Satanás, deve ser sinistro, não é não? Olha só, o que a música representa? Quem é o homem de preto? É a polícia, né? É o Estado, a polícia que representa o Estado. E a música fala de morte, banalidade do mal. Aqui nós temos outra música, já é o outro lado da moeda, né? Que, na verdade, é uma coisa só, né? A moeda tem dois lados, mas é algo único, né? Olha lá, não pode esquecer o AK-47. Mais uma música, agora nós estamos falando do outro lado da moeda, né? Que enaltece a violência, enaltece a atrocidade, enaltece a morte. Isso, mais uma vez, é um exemplo de como o mal está incorporado hoje em nossa sociedade. É a banalidade dele. A gente perdeu, de alguma forma, né? Aquilo que Alex está falando, a capacidade de pensar nessas barbáries. Ó, aqui é um grande resumão do conteúdo, né? Então, quando vocês pensarem aí para o Enem, pessoal, a banalidade do mal, isso aqui vocês podem usar não só para marcar o X de uma questão, mas, possivelmente, numa redação. Pode cair também, tem uma violência e pode ser um recurso a ser usado. Então, pessoal, pensou em banalidade do mal, pensou na palavra burocracia, naquela pessoa que cumpre a lei, que obedece cegamente uma ordem. A culpa coletiva é muito importante porque também a sociedade aceita esse comportamento. A ausência de reflexão, palavra-chave, pessoal, numa sociedade massificada, em que o homem é um instrumento, ele não é capaz de pensar, ele é só um realizador de tarefas, né? Porque, como a Hannah Arendt falou, o homem comum, muitas vezes, esse homem comum é incapaz de refletir. Rapidamente, vamos para uma questão que é o seguinte. Essa questão caiu em 2019, pessoal. Vou ler rapidamente o texto para a gente falar rapidinho dela. Vamos lá. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Visto de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades desse mundo. Olha só a barbárie que é, um campo de concentração. Mais que o armo enfarpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio de como solução perfeitamente normal. Essa questão está falando justamente do quê? Justamente dessa questão do mal. Aí pergunta, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia uma crítica à naturalização do... Olha, segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos? Eu já dei o spoiler aqui, sem querer, eu apertei aqui, já saiu aqui a resposta. E o que é isso, pessoal, um projeto biopolítico? É determinar quem vai poder viver, quem deve morrer dentro de um governo totalitário, dentro de uma sociedade, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham revisado esse conteúdo e vou terminar aqui com duas frases, tá? Uma da própria autora e uma do poeta. O mal não está nos torturadores, e sim nos homens de mãos limpas, que geram um sistema que permite que homens banais façam coisas como a tortura. Mas, né? Baby, compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Ainda resta alguma esperança, né? Isso? Valeu, até a próxima aula. Olá, galerinha, como vocês estão? Espero que, ó, perfeitamente bem. Eu sou a professora Priscila Guarino, professora de Sociologia, que estarei com vocês hoje com temas incríveis, aqueles temas que a gente sabe que são recorrentes na nossa prova do Enem, tá certo? E hoje a gente começa falando de algo super importante para a Sociologia, e que tem uma certa interdisciplinaridade com a história, que é justamente a ideia de Revolução Industrial. Vocês sabem que a Revolução Industrial, ela passou por fases, né? Começando ali no final do séculozinho XVII, século XVIII, Inglaterra, pioneirismo britânico, essa revolução que foi a revolução do carvão, do ferro, da máquina a vapor. Mas hoje o que nos interessa é a Segunda Revolução Industrial, que ela vai ter como característica o uso do petróleo e principalmente o uso da eletricidade. Os maquinários agora, eles serão elétricos e por conta disso vai ter uma substituição da mão de obra humana cada vez maior por máquinas. E aí nós vamos ver surgir modelos de produção. Para que modelos de produção, Pri? Porque nós estamos falando de um capitalismo industrial. Se tratando de capitalismo industrial, é aquela produção em grande quantidade, ou seja, em larga escala, por um tempo cada vez mais mínimo, né? Ou seja, o cronômetro cada vez menor. O que a gente vai observar aqui? O surgimento do Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, certo? O Fordismo, nós vamos ver o uso de esteiras rolantes. Se você pega um filme clássico, clássico de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Um filme dos anos 30, mas um clássico que vocês acham em várias plataformas. Então, o Fordismo, nós vamos ver esse uso da esteira, a linha de montagem, o operário com uma única função estabelecida, a padronização das peças. Por que a padronização das peças, Pri? Porque as peças padronizadas barateia o custo, certo? E a fabricação de um único produto e essa produção em massa. Então, eu produzo a mesma coisa em larga escala, barateio o custo e eu vou ganhar dinheiro pela quantidade vendida. Então, não é exclusividade, é larga escala e o dinheiro que o empresário ganha, ela é pela quantidade, né? Em que ele acaba vendendo dessa mercadoria. O Taylorismo, máxima produtividade por meio de padrões repetitivos. Então, você vai repetindo, né? A produção, ou seja, está ali a esteira rolante, o operário, ele vai repetindo a sua função por diversas e diversas horas, ok? Vai existir também a divisão de tarefas, diferente do que ocorre no Fordismo, que é uma tarefa só, aqui é uma rotatividade. A ideia de racionalizar o trabalho para aumentar a produtividade e também entra a ideia da produção em massa, certo? O Toyotismo, trabalho realizado com múltiplas funções, não há uma padronização de produto, né? Então, o operário, ele pode trabalhar na linha de produção de várias divisões de trabalho, com produtos diversificados, certo? A ideia da qualificação entra, né? Do Just-in-Time, que é a maior rapidez no processo produtivo, e uma produção sob demanda, ou seja, sob encomenda. Então, aquilo que é encomendado é produzido. Então, são os três modelos que vão surgir durante o período que chamamos de Segunda Revolução Industrial e que levam as suas consequências, principalmente, até o início da Terceira Revolução Industrial, perpassando aí um período histórico em que a gente pega a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, chegando à Guerra Fria, em que vai ter uma modificação nesse cenário. Não é mais o capitalismo industrial, agora, com a robótica, com a invenção da internet, a globalização cada vez mais constante, vai ter mudanças nesse modelo produtivo. Então, eu trago para vocês uma questão feita por nós do Pré-Uni, por mim, especificamente, e que eu trago para vocês o seguinte, o modelo Enem, né? Então, o Taylorismo e o Toyotismo são modelos de organização de trabalho que influenciaram fortemente a indústria ao longo do século XX. Enquanto o Taylorismo, proposto por Frederick Taylor, buscava eficiência máxima por meio da fragmentação das tarefas e controle rigoroso do tempo, ou seja, o controle cronológico do tempo, o Toyotismo, desenvolvido pela Toyota no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, trouxe novas formas de organizar a produção focada na flexibilidade e na redução de desperdícios. Então, vamos nós. Com base neste modelo, assinale a alternativa correta. Como nós estamos com o tempo contado, então eu vou dar a resposta para a gente aqui, que se vocês observarem, está de acordo com o que foi mostrado ali no mapinha mental e explicado aqui por mim. Então, a alternativa C, o Taylorismo é marcado pela produção em série, com grandes estoques, enquanto o Toyotismo adota o just-in-time, que visa produzir somente o necessário, conforme a demanda. Isso é muito clássico do modelo japonês, do modelo oriental. Economizar tempo, economizar matéria-prima e economizar também e evitar o desperdício. Mudando de assunto, vamos falar de movimentos sociais. O que eu trago para vocês aqui? São organizações que influenciam as dinâmicas, a busca por direitos, por manutenções. Nós vamos ver a ideia de mobilização, de disposição para confrontar estruturas sociais que já estão o quê? Defasadas. O que nós vamos ver como exemplo? O que nós podemos ver no Brasil? A direta já, que era a luta pela democratização do Brasil. O movimento Caras Pintadas, que foi pelo impeachment de um presidente do Brasil. O movimento Sem Terra, que luta pelo direito à terra, pela reforma agrária, que são o que nós chamamos de exemplos tradicionais, que são exemplos que envolvem sindicatos, que envolvem greves. E há os novos modelos também, os novos modelos que são as lutas femininas. Existe também a luta do movimento LGBTQIA+, a luta do movimento indígena pela posse da terra, o movimento negro, dentre outros movimentos que estão em constante surgimento, à medida que o mundo vai passando por transformações. Então, trago aqui um exemplo, que é justamente o movimento negro na formação da sociedade brasileira. A gente observa que a luta pelo fim da escravidão foi constante desde Zumbi, Dandara, Luiz Gama, século XVIII, século XIX. A gente vê também uma forte influência estadunidense para acabar com a segregação racial. E ao longo do século XX, várias foram as figuras que se envolveram para o fim do preconceito racial no Brasil. E essa luta constante por espaço e por conquistas. E a gente acaba trazendo nomes importantes como Abdias do Nascimento, Milton Santos, Dijamila, Marielle Franco, dentre outras personalidades. E não podemos deixar de falar do racismo estrutural. Esse racismo que tem toda uma leva do colonialismo europeu, da escravidão, das ideologias de superioridade de raça que, infelizmente, ainda existem. E como combater isso? Através da busca por direitos humanos. O fortalecimento de movimentos. A redução da desigualdade social. Ok? Com relação à questão de gênero, a gente vê esse movimento crescendo cada vez mais desde o século XIX, com várias mulheres, a luta das mulheres, principalmente pelo direito de voto no Brasil. Em 1934, com a mudança na legislação, e aí vem a legislação trabalhista e a mulher que consegue o trabalho se tornar cada vez mais o direito de trabalhar com o mesmo salário que homens e, ao mesmo tempo, o direito de voto na Constituição de 1934. E o movimento LGBTQIA+, que, em 1969, se torna mais profundo no mundo e no Brasil também. Bom, uma questão sobre isso. Os movimentos sociais no Brasil têm desempenhado um papel crucial na luta pelos direitos, na transformação da sociedade ao longo da história. Desde a resistência indígena e quilombola no período colonial até os movimentos de trabalhadores negros, mulheres, LGBTQIA+, e ambientalistas, essas mobilizações foram fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Na mesma leva a resposta, né? Nesse caso aqui, a nossa questão fala sobre o movimento sem terra, o MST, que surgiu durante um processo de redemocratização do Brasil e uma luta pela reforma agrária e redistribuição de terras improdutivas no país. Certo? Direitos humanos, minha gente. Os direitos humanos que surgem pós Segunda Guerra Mundial, né? Com a criação da ONU. Então, nós vamos ver que, na verdade, a luta por direitos já começa durante o período da Revolução Francesa, com os direitos do homem e do cidadão de 1789. Porém, só com a criação da ONU, em 48, que vem esses direitos humanos e que vão sendo trabalhados dentro de constituições ocidentais, incluindo a nossa Constituição de 1988. Ela é considerada uma Constituição cidadã justamente porque está incluso os direitos humanos. Certo? Então, são direitos à educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e assistência aos desamparados. Os direitos humanos são um conjunto de garantias e princípios que visam proteger a dignidade e a liberdade de todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, etnia, religião ou condição social. No Brasil, a Constituição de 88 assegura a proteção desses direitos, sendo um marco importante na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Com base nos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Bom, segue então a nossa alternativa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU, em 48, estabelece direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, sendo amplamente reconhecida, mas não possui caráter legal vinculante. Ou seja, a ONU desenvolveu os direitos humanos, mas cabe a cada nação incluir esses direitos em sua Constituição. Bom, pessoal, por hoje é só. Aquele cheiro no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.